E aí, N. Vai, Tretan. O senhor é bom com essa arma, velho. Tô vendo. Tô fazendo! Opa, 2x1! 2x1, smoke defusa! Ai, vazou a bunda. Filma! Filma lá! Filma, rapaz! Não tem hit, não tem hit. Não tem, pela caramba! Mas aí o cara veio filmar o... Puta! Mas tá errado. Todo sound do MIBR parece que a câmera sai, aí o tempo do nada muda. Caramba, foi muito...